Bom, então vamos lá entender então, já que nós conhecemos a disposição do fluxo de sinal dentro do plugin, vamos entender a nossa questão de cada parâmetro, de cada sessão aqui. Então vamos começar aqui pela nossa sessão de compressão. Então na nossa sessão de compressão, nós temos inicialmente o áudio entrando aqui então pelo compressor, tá bom? Então vamos entender um pouco desses botões aqui, explicar um pouco sobre eles. Seguinte, nós temos um botão de link aqui, tá bom? Então o que acontece? Quando este botão de link está selecionado, automaticamente você vê que ele fica mais vermelho aqui, este botão fica aceso. Isso significa uma coisa, que nós estamos linkando alguma coisa, tá bom? Estamos linkando alguma coisa. E o que nós estamos linkando? Nós estamos linkando o que? O canal 1, o canal direito com o canal esquerdo para ficar mais entendível, tá bom? Então por exemplo, vamos observar aqui que nós temos canal 1 e canal 2, ou seja, nós estamos falando de um plugin, de uma instância do plugin em estéreo. Então significa que se eu estiver trabalhando numa equalização, enfim, ou numa compressão aqui dentro e esse botão estiver selecionado, Então todo tipo de efeito de compressão, toda a parte de compressão de dinâmica que eu fizer no canal da esquerda também é feito na direita. Desligou isso aqui, ele trabalha em mono, tá ok? Interessante aqui também o nosso botão de comp in, tá bom? Então esse botão de comp in liga ou desliga a sessão de compressor. Isso é muito bacana, isso é muito importante, porque de repente você está querendo trabalhar com o áudio e você não quer comprimir este áudio. E você quer utilizar o plugin, você quer utilizar, por exemplo, a sessão de equalizador e a sessão de gate, tá bom? E você simplesmente não quer comprimir nem um pouco o seu áudio. Então você vem aqui, você pode deixar linkado se estiver utilizando uma versão estéreo, uma instância estéreo do plugin. E no entanto você deixa desligado aqui, ou seja, qualquer alteração que você fizer aqui, em qualquer botão desses aqui, não vai alterar em nada seu áudio em termos de compressão desta sessão. Por quê? Porque você deixou isso aqui desligado, tá ok? Bom, vamos aqui então no nosso primeiro botão falando especificamente dos parâmetros do compressor. Claro que o intuito deste curso não é um curso sobre compressor, como também não é um curso sobre equalizador ou sobre expand, mas é para explicar para vocês o plugin. Claro, depois faremos alguns exemplos práticos, mas vamos entender um pouco aqui. Nós temos então o nosso primeiro botão aqui, que é o botão de Threshold Road. Então vamos lembrar o seguinte, que basicamente o compressor que nós temos aqui no plugin, nesse Channel Strip, é um compressor praticamente totalmente completo e bem completo. Então primeiro nós temos o botão de Threshold, o que esse botão de Threshold vai fazer? Ele define o nível de limite no qual o compressor começa a atenuar, né? Começa a atenuar o sinal que entrar aqui, claro, de acordo também com a configuração do nosso ratio. Claro, depois do Threshold aqui, eu tenho o ratio, né? Que na verdade, o que o ratio faz? Ele define a proporção na qual o sinal, abaixo desse nível de Threshold, é compactado, ou seja, é comprimido. Se você girar esse botão totalmente no sentido horário, ou seja, se você girar ele totalmente aqui no sentido horário, para a direita, automaticamente o seu compressor vai acabar se tornando um limiter, tá bom? Outro botão que nós temos aqui, botão de Release, tá bom? Então esse Release, o que ele faz? Ele controla o tempo que o sinal precisa para se recuperar da compressão, quando o nível cai abaixo do limite de Threshold, tá bom? Então o Release vai fazer isso aqui. Claro, se você girar esse botão de Release no sentido horário, ele transforma-se num Release, basicamente ele vai ter um Release automático, tá? E vamos lembrar aqui, então tá vendo? Quando você clica aqui, ele está todo para a direita, ele já fica em alto aqui, ele já fica em alto aqui. Agora quando você vir com ele para a esquerda aqui, então ele vem dando os milissegundos para você, tá? Quando você chegou no final, ele já fica como um Release, como um Release automático aqui, tá bom? Então é interessante nós sabermos disso, por isso que é importante estudar, né? Sobre cada botão, sobre cada Kinobe que tem aqui no plugin. Bom, nosso próximo botão aqui, nosso botão de Ganho, tá? Ou seja, do ganho que você tem aqui no compressor, tá bom? O que ele vai fazer na verdade, né? Ele aumenta o sinal pós-compressão para compensar o ganho perdido devido à compressão que você fez, tá? Então na verdade isso aqui, esse ganho aqui, é o Gan Reduction, tá? Então você fez a compressão aqui, automaticamente ele dá uma nivelada, mas também pode ter um pouco de perda de volume. Aqui você faz o que? Você compensa esse volume que você acabou perdendo, tá? Então aqui é basicamente o nosso ganho, o famoso Gan Reduction, né? O famoso Gan Reduction que nós temos nos compressores. Nós temos aqui o nosso sétimo Kinobe aqui embaixo, por isso que eu falo para vocês que é bastante completo, né? Nossa questão do nosso ataque, tá? Então ele é colocado aqui em milissegundos também, tá bom? Indo de 0,3 milissegundo a 90 milissegundos. Claro, a gente sabe que o ataque ele determina a rapidez com que a compressão é aplicada, né? Uma vez que o sinal no nível de Threshold da fonte subiu acima do nível ali do limite do Threshold, tá? Então essa aqui é a nossa sessão de ataque. Claro, e finalizando essa nossa sessão de compressão aqui, a gente tem uma porcentagem aqui, que ela vai de 0 a 100%, tá bom? E é um botão chamado botão de Mix. Na verdade esse Mix ele vai fazer o que? Ele controla a quantidade de sinal não compressado, a quantidade de sinal é comprimido e a quantidade de sinal não comprimido, tá? Ou seja, ele faz uma combinação, um balanço ali. Então é muito interessante para o lance da compressão para ela. Mas se você observar aqui, então é o seguinte, se ele estiver todo para a esquerda aqui, você tem 0% de sinal comprimido aqui. O compressor vai estar ligado, mas tem 0%. Você está ouvindo áudio normal. Então quanto mais eu venho aumentando ele aqui, mais porcentagem desse sinal que está entrando dentro do plugin vai sendo comprimido. E claro, chegando a 100%, o que nós temos aqui? Nós temos basicamente o sinal 100% comprimido, ou seja, o sinal tendo 100% atuação do compressor, de todos os parâmetros que você regulou aqui nesta parte de cima. Então basicamente a nossa parte, começando por essa parte de dinâmica, a nossa parte de sessão de compressão é essa daqui. Então só recapitulando, botão de link, você linka o canal direito e esquerdo para nós entendermos mais fácil quando estamos utilizando uma estância estéreo do plugin. Ou seja, um plugin trabalhando em LR. Aqui no comprim eu desligo e ligo a compressão, então não vai ter nenhum tipo de compressão acontecendo aqui, mesmo que eu mexa e mova qualquer botão. Isso aqui é muito importante para a gente fazer situações tipo um A e B, onde eu posso comparar, por exemplo, um sinal comprimido e um sinal não comprimido. Então essa aqui é a nossa parte de sessão de compressão.